Uma edição para competir, confraternizar e lembrar também a história das competições. Como esquecer das edições anteriores do Karatê? É a primeira edição da Copa Paraná de Karatê Vadoriu, 2024. Estamos hoje na 94ª edição. Então, nossos eventos começaram lá como Campeonato Paranaense de Karatê Vadoriu, depois Copa Sudoeste de Karatê Vadoriu. E hoje, com o ingresso de academias, de atletas de outras regiões que estão presentes aqui neste evento, então, Copa Paraná de Karatê, o nosso estilo é Vadoriu. Esse estilo é um dos cinco maiores do mundo. 445 atletas de 17 municípios participaram da primeira edição da Copa Paraná de Karatê, que aconteceu no ginásio do Complexo Esportivo Barro Preto de Coronel Vivida. Competidores a partir dos quatro anos de idade até a Master, masculino e feminino. O torneio contou com 53 categorias, divididas por sexo, idade, graduação e peso. Até nove anos de idade, as modalidades de Catá, Pré-Comitê, que é o pré-combate, e a Chiá e Comitê, que é o combate esportivo. Com todos os equipamentos de proteção, porque os nossos eventos, eles seguem, lógico, com adaptações, o regulamento WKF, que é a Federação Internacional, ou Federação Mundial de Karatê. A prioridade é a segurança, porque 90% desta competição é composta por crianças até 9, 10 anos. A quadra do ginásio foi dividida em oito áreas de competição. Quem olha de fora parece uma bagunça, né, entre aspas. Nós dividimos uma quadra esportiva em oito cotôs, que são áreas de competição. Cada cotô, nós temos cinco árbitros, faixas pretas, e três mesários, faixa marrom, que administra, julga os atletas que são dirigidos, condicionados até ali, e depois do resultado, conduz ao pódio para que sejam premiados. O evento, realizado em Coronel Vivida, foi etapa única. Não tem segmento. São três etapas que nós organizamos por ano. A próxima será em dois vizinhos, no mês de junho, né, mas muitos atletas que estão se apresentando aqui hoje, são federados, são filiados à Federação Paranaense de Karatê, e estão competindo num nível de performance. Então, no próximo final de semana, acontecerá em Francisco Beltrão, a primeira etapa do Campeonato Paranaense de Karatê, organizado pela Federação Paranaense de Karatê. O Gabriel é atleta de karatê. Durante o fim de semana, estava como árbitro. Função que também tem seus desafios e exige bastante atenção. Aqui a gente tem que prestar muita atenção no que os alunos estão fazendo, observar as técnicas que eles estão aplicando, né, e sempre é a disciplina, né, e ver que também todos estão se divertindo, além de praticar o karatê. É um esporte, mas é também uma diversão, principalmente para os pequenos. Falando em competições, Gabriel lembra com carinho suas últimas conquistas. Eu peguei a faixa preta no ano passado, né, fiz o exame para a faixa preta aqui do estilo, fiquei vice-campeão na modalidade de catar, numa competição interna do estilo que foi realizada em gramado, né, em fevereiro. Participei também aqui da Copa Paraná de Karatê, né, e a vida de atleta é essa mesmo, né, você tem que, às vezes você ganha, às vezes você perde, mas o importante é ficar dentro do esporte, sempre praticando, sempre melhorando.